1º de maio de 2024, quarta-feira, dia do trabalhador, vamos trabalhar então. Pessoal, vamos nos eventos ali, vou no evento na melhor praia de Macaé, um evento da minha empresa. Estou indo bem cedo, 5h30 da manhã, tem que estar lá 6h, que sou um dos colaboradores que vai estar dando apoio. Depois da família, outras pessoas vão estar chegando no outro horário de 7h30. Então, eu pensei, já que essa hora é ruim de chegar ônibus, por que não ir de patins, certo? Então, se você quiser acompanha aí, na íntegra aí, como chegar na melhor praia de Macaé. Vou levar vocês aí até a melhor praia de Macaé, na íntegra, filmando. Vamos ver quanto tempo que eu vou levar pra chegar até lá. Fazendo esse percurso aí. Percurso que é mais ou menos aí uns 5, uns 15km. Vamos que vamos. Muitas pessoas devem achar que o vídeo meu aí é muito longo, né? Alguns vídeos, a maioria deles são vídeos longos. Porque na realidade, são vídeos mostrando as cidades, né? Mostrando as orlas. Por isso aí que acaba ficando mais demorado. A intenção é mostrar pra vocês a orla das cidades, das praias. Demonstrar a cidade pra vocês. Né? Então, o vídeo acaba ficando demorado aí. Mas com certeza você acompanha, você vai conhecer muitos lugares aí. Pra confiar, pois mesmo que eu tente, não saberia explicar. Não saberia explicar. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei o que vem. 5h30 da madrugada aí. 1º de maio, dia do trabalhador. Tudo fechado. Algumas padarinhas ainda abrindo ainda. Vamos que vamos rumo a melhor praia de Macaé. Acompanha aí. Na entrega aí. Vamos levar meio quanto tempo. Mas vamos levar até lá. Bora. Pois todo o meu prazer se concentra em ti, em te ter comigo. Só em ti encontro o que eu preciso ser. Você é o motivo real do meu viver. Tu és o meu noivo, tu és o meu novo. E se eu te chamar, eu sei o que vem. Porque me ama. E tudo, e tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu andar. Porque eu te amo. Sei que eu te amo. Sei que não te mereço, mas eu sei o que vem. E se eu te chamar, eu sei o que vem. Porque eu te amo. Eu sei o que vem. Porque eu te amo. E se eu te amo. Eu sei o que vem. Eu sei o que vem. Eu sei o que vem. Não crio Ainda me lembro Do milagre eu perdi Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas pessoas pra contar Um, dois, três Pensam que não tem fim Melhor horário pra patinar aí Bem cedo Tem que ter disposição pra acordar cedo Mas A pista é só pra você Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Se eu brilhar e me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas pensões eu irei contar Seus pensões eu irei contar Seus pensões eu irei contar Lindo fácil Mura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas pensões eu irei contar Seus pensões eu irei contar Seus pensões eu irei contar Um, dois, três Pensões eu irei contar Seus pensões eu irei contar Dei fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas pensões eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas pensões eu irei contar Ainda que sejam infinitas Tuas pensões eu irei contar Seus pensões eu irei contar Não sei pra você mas pra mim Eu acho que a maioria de Macaé A Praia dos Cavaleiros A melhor praia de Macaé Não é à toa que é A praia que mais fica lotada Não é a praia que mais tem turista Essa é a praia De Macaé aí A melhor praia de Macaé A nossa praia aí Macaé Beach Espero que você tenha curtido aí Esse vídeo Eu dei uns cortes aí Dei umas paradas Pra umas fotos Dei uns cortes aí Pra não ficar tão longo O vídeo aí Mas foi mais ou menos isso aí Uns 12km aí Vou colocar no final Ver se eu coloco O aplicativo que marcou A quilometragem E vamos que vamos Olha que visual lindo Lá atrás lá O pôr do sol Tem aqui editado Quem madruga Deus ajuda Aí Só quem acorda cedo Contemple a bela de Deus A beleza A beleza de Deus O belo de Deus Vamos que vamos Você que não é inscrito Nosso canal Já se inscreve aí Deixa seu like Seu like Ficou cansado Vai estar incentivando A gente fazer outros vídeos aí Se você quer conhecer Lugares diferentes Só entrar no nosso canal Valeu Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei